A morte da cantora sertaneja Marília Mendonça deixou os familiares, amigos e fãs da artista chocados. De lá para cá, Marília passou a receber diversas homenagens e chegou a ganhar o prêmio de melhor cantora do ano, do Multishow. Apesar de todo o sucesso e talento da artista, nem todo mundo parece ter gostado do trabalho da cantora. O comentarista da Jovem Pan, Adriles Jorge, criticou Marília Mendonça, que foi exibida no Grêmio Latino na noite da última quinta-feira, dia 18. O comunicador usou um tom pejorativo ao falar do apelo popular da artista, durante participação no programa Morning Show. Adriles também despejou comentários nada agradáveis sobre Anitta. Anitta e Marília Mendonça têm uma coisa em comum. Elas falam a extratos muito grandes da população. São cantoras muito populares, muito pop. Não são necessariamente grandes artistas ou grandes cantoras, disse com menos preso. O comentarista, que é ex-BBB, também teceu acusações contra a sertaneja, alegando que Marília Mendonça se apoiava em clichês. Uma fala da brincadeira sexual, afetiva, como se fosse um parque de diversões. A outra, a nossa querida Marília Mendonça, falava e colocava culpados pelas dores de amor, pelos ressentimentos, pelas mágoas, colocava culpados meio clicherescos, mas muito afeitos à população que gosta. Essa não foi a primeira vez que o jornalista criticou Marília. Apenas dois dias após a morte da cantora, Adriles usou o Twitter para polemizar sobre a carreira dela. Dizer que Marília não era excelente cantora apesar de seu carisma ou que tinha uma estética peculiar, que superou barreiras, é direito de um crítico de música popular. O nível de cancelamento está tão insano que uma simples opinião sobre a obra e estilo de uma cantora vira ofensa. As informações são do portal Diário Online.